E aí senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Universo da Elétrica e Professor Jato São Caetano, é um prazer imenso ter você aqui conosco e neste vídeo de hoje eu quero colocar uma situação para você que é da área elétrica, veja, é uma situação complicada, tá? e eu quero saber a sua opinião, beleza? Justamente para a partir daí a gente poder fazer outros vídeos, tá? eu comentando aí a resposta de cada um de vocês e que situação é essa? veja, é uma situação onde uma pessoa vai levar um choque elétrico se imagina a seguinte situação, você está na sua casa sua casa é grande, tá? e, por exemplo, você está numa cozinha, beleza? e desse espaço na cozinha que você está, tá? nesse espaço na cozinha que você está o seu filho de 5 anos ali, tá? está ali perto de você e o quadro de distribuição está a mais ou menos aí uns 15 metros de você tá? está a mais ou menos uns 15 metros de você aí o seu filho aí de 5 anos, supõe essa situação, tá? por um acaso vai ali, toca na tomada e começa a levar um choque um choque elétrico, tá? supõe ainda, né? para fazer de exemplo aqui que o seu quadro não tem DR tranquilo? o seu quadro não tem DR você está na cozinha o quadro está a mais ou menos 15 metros de você e o seu filho está levando um choque ele ficou agarrado lá, tá? de maneira forte ali que se você tocar nele ali com um toque elétrico, você pode ficar agarrado também então, o que é que você faria nessa situação? tá? o que é que você faria nessa situação? então, eu quero que você deixe beleza? aí a sua opinião o que é que você faria nessa situação para salvar a vida dessa criança? beleza? então, dê a sua opinião aí técnica sua opinião técnica ou emocional daquele momento se põe nessa situação e diga qual é a sua opinião tá bom? lembre-se o quadro está a mais ou menos 15 metros e a criança está agarrada no fio o que é que você faria para salvar essa pessoa? beleza? então, deixe aí nos comentários deixe o seu like tá? e no próximo vídeo eu vou fazer aí uma análise desses comentários tá bom assim? então, eu gosto de abrir aqui o nosso canal aqui o Universo da Elétrica Professor Jardim Caetano para a gente poder debater esses tópicos importantes e aí a gente já pega faz a ressalva já traz aí para a área técnica e faz alguns alguns comentários técnicos aí para vocês para enriquecer o conhecimento de vocês tá bom assim? então por esse vídeo é só isso, tá? é só isso peço que você clique em gostei e deixe o seu comentário tá? clique em gostei e deixe o seu comentário tá bom? um forte abraço do seu amigo professor Engenheiro Eletricista Jardim Caetano sempre um prazer ter você aqui conosco valeu